Em Pato Branco participaram líderes rurais de todo o sudoeste do estado. São agricultores e empresários rurais ligados aos sindicatos rurais aqui da região. Homens e mulheres que exercem função de liderança no campo, como a produtora rural e coordenadora da Comissão das Mulheres da FAEP, Marisa Miora Corce, do município de Chopinzinho. É uma liderança que todas as mulheres estão ativas hoje nessa liderança. E a gente percebe que essa união, mulher, marido, sindicato, estão indo pelo mesmo sentido. E por que isso? Para ter um melhoramento na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na propriedade também. Esta é a quarta edição do projeto da FAEP, Liderança Rural Cultivando Conexões, e vai ser realizado em 11 municípios paranaenses. Esse encontro aqui de Pato Branco é oitavo. Ainda serão realizados mais três em Teixeira Soares, Castro e Rio Negro, todos ainda no mês de junho. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná quer, com o ciclo de palestras, levar formação, mas especialmente despertar lideranças no meio rural. O intuito do projeto é disseminar e aprofundar o senso de liderança nos nossos produtores rurais. Mostrar a importância dele como líder em sua comunidade, como líder em sua propriedade, como líder dentro da sociedade a qual ele está inserido. E o poder de liderança que ele tem, se filiando ao sindicato rural, deixando o sindicato rural mais forte e poderoso dentro do seu município. Porque tudo começa com uma liderança dentro de casa, uma liderança, você sendo protagonista da sua história. O líder rural nós temos primeiro que despertá-lo, porque todos são líderes. Depois de despertos, daí treinamos. O líder treinado, ele tem uma atuação diferenciada, como pessoa, na entidade e na sociedade. O setor agropecuário necessita cada vez mais de profissionais na atividade. Nós queremos treinar esses novos líderes a trabalhar da maneira certa, fazer um pouco mais de cálculo, fazer uma contabilidade correta, fazer, colocar o produto certo no momento certo. Ele não pode ficar brincando ou fazendo experiência, ele tem que ir de uma maneira assertiva. A lucratividade tem que existir, ela tem que acontecer, porque senão nós vamos estar tirando esses jovens lá do campo e aí vamos estar inflando a cidade. Obrigado.